Cuidam do meu visual, a querida Débora Gomes by FaceClean Beauty Center. E olha, última moda, tendência no mundo inteiro, Brasil, Estados Unidos, Europa, é o coque. É o coque. Aquele penteado simples, fácil e elegantíssimo. É verdade. Dica da Débora Gomes, FaceClean Beauty Center pra você, que cuida muito bem da beleza das nossas mulheres e homens também. Faça contato, FaceClean Beauty Center. E a Madril, buscando sempre o melhor para os seus clientes, promoveu em parceria com a Henkel, uma confraternização pro setor moveleiro e pros marceneiros da nossa cidade. Com direito a um delicioso jantar e a prêmios. Confira. Henkel e Madril, numa forte parceria e já conhecida, unem e reúnem os profissionais de marcenaria do estado do Acre para um evento que vai ficar na memória de todos eles. E olha, são muitos os presentes. E eu vou conversar com o gerente regional de vendas da Henkel, que é o Rogério Destefani, e o Vitor Hungria, técnico dos produtos da Henkel. Vou conversar com você, Rogério. Olha, hoje eu queria que você falasse desse propósito importante, dessa reunião de profissionais. Para a gente é muito importante fazermos reuniões como esta, justamente para fazer com que os profissionais que utilizam o nosso produto tenham a marca dos produtos que nós fabricamos sempre frescas na memória. Nós somos uma empresa líder de mercado, onde nós atendemos diversos segmentos, mas assim como outras marcas, temos diversos concorrentes também. Então precisamos ter sempre reforçando a importância de produtos como o nosso para o dia a dia desses profissionais. Olha só, mas é interessante dizer que, claro, aqui existem vários profissionais representados. Mas você que está em casa, que não é profissional do ramo, também utiliza os produtos da Henkel. E o Rogério vai explicar melhor, não é verdade? É, isso é verdade. E a gente quando comenta o portfólio de produtos que nós temos, as pessoas estranham. Porque Henkel é muito pouco conhecida. Mas para você que está em casa, por exemplo, nós somos fabricantes de produtos como Super Bonder, Cola Prit, Cola Tenase. Então, ou seja, nós temos produtos voltados para qualquer tipo de usuário, seja ele profissional, seja ele o consumidor final. E neste evento, os profissionais de marcenaria, do setor moveleiro, também terão oportunidade de conhecer novos produtos Henkel. Mais um motivo excelente para estar aqui esta noite, não é isso, Igor? Exatamente. Hoje à noite, além de a gente estar fortalecendo a marca Henkel com os nossos usuários, ele vai estar apresentando também produtos novos e também fazendo com que o profissional leve para casa outros produtos para testar e gerar o experimento e assim continuar utilizando os nossos produtos. São mais de 40 profissionais que crescem junto com a Madril. Esses são os empregos que a Madril gera diretamente no estado do Acre há mais de 15 anos. Por isso, Patrícia Dossa e, claro, a família são um sucesso para o nosso estado. E esse encontro, Patrícia, também brinda esta felicidade da Madril, não é verdade? Com certeza, né? Nossos principais clientes, que são os marceleiros, que trabalham com o nosso principal produto, que é o MDF, os produtos Cascola também. Então, estar confraternizando com eles é sempre uma alegria e é uma festa, já comemora aí os nossos 15 anos de estrada. Perfeito. Agora, você vai ver aí nas imagens que a Madril cresceu, é isso mesmo. A Madril agora, você encontra tudo na Madril, não é isso, Diego? Ah, sim, com certeza. Nós estamos até com um espaço novo, né? Para melhor atender os nossos clientes. E está com vários produtos novos também, que vem trazendo das feiras. Uma dica para as mulheres que querem organizar a cozinha. Tem Aramados com 10 anos de garantia. E, assim, vários produtos que nós estamos trabalhando com garantia, superiores aos nossos concorrentes. Claro que eu não poderia deixar de conversar com dois profissionais que sabem que esse evento é muito importante. Essa reunião é muito importante para todos os profissionais do ramo de marcenaria e do setor moveleiro, não é verdade, Elson? É verdade. A finalidade dessa reunião é de fazer com que a gente conheça mais profundamente os produtos da reggae, né? Que é o produto bom. No meu ponto de vista, é o melhor produto que tem. Essa reunião, ela agrega muito valor a essa atividade tão importante para toda a população, não é verdade, Seu Jonas? Principalmente para quem não conhece do produto, né? Esses estão chegando agora, estão começando agora. Eu estou com 25 anos de profissão, já trabalho com esse produto desde o começo da minha profissão. Então, é um produto 100%. Na verdade, essa reunião técnica era para ter no mínimo, sei, todos os seis meses, era para, se pudesse acontecer, para os profissionais aqui seria de uma grande importância.